Aí, pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui, nós estamos lendo o significado de Prabhupada do primeiro verso do Shemad Bhagavatam, e ele continua falando assim, que a verdade absoluta está no céu espiritual e não no céu material. No céu material tudo é verdade relativa, a saber, uma verdade depende de algo mais. Essa criação cósmica resulta da interação dos três modos da natureza, e as manifestações temporárias são, assim, criadas para apresentar uma ilusão de realidade à mente confusa da alma condicionada. Então, o material, pessoal, é para iludir a alma condicionada mesmo, é para apresentar, olha aqui, vou repetir aqui, apresentar uma ilusão de realidade à mente confusa da alma quando a alma está confusa. Então, o mundo material é para apresentar uma ilusão, porque aqui é o reino de Maia. Para nós vivermos nesse mundo, nós temos que esquecer de Krishna, porque aqui o mundo material é a alma que está tentando ser feliz e separar de Krishna. Então, Krishna, ele dá essa oportunidade para a alma tentar desfrutar desse mundo, mas, como eu já falei hoje para análise, o mundo aqui é miserável. Então, aqui não tem felicidade eterna, tudo aqui é temporário. Então, a pessoa tem que ser inteligente para entender, ela tem que voluntariamente desistir e tentar ser feliz nesse mundo. Ser feliz nesse mundo, ela não vai conseguir. Ela tem que buscar Krishna. E quando você busca Krishna, você fica feliz mesmo nesse mundo. Parece um paradoxo, não é? É quando a pessoa, ela se torna um devoto de Krishna, ela se rende a Krishna, ela quer, o que é o devoto? É aquele que quer dar prazer a Krishna e ele fica feliz. Então, assim, quando você se esforça para satisfazer a Krishna, dar prazer a Krishna, você fica muito feliz. Agora, quando você se esforça para você mesmo ficar feliz independente de Krishna, aí você sofre. Essa é a lição que nós temos que aprender desse mundo aqui. Essa é a criação cósmica. Aqui, lá. Então, a alma condicionada aparece em muitas espécies de vida, incluindo os semideuses superiores, Brahma, Indra, Chanda e outros. Quer dizer, não só os seres humanos, todo mundo está confuso, né? Todo mundo é alma condicionada. De fato, não há realidade no mundo manifesto. Parece haver realidade, contudo, por causa da realidade verdadeira que existe no mundo espiritual, onde a personalidade de Deus existe eternamente com sua parafernalha transcendental. Então, o mundo material parece que é real porque ele é um reflexo da realidade. Olha só. Não existe... Para haver realidade, parece haver realidade, por causa da realidade. Assim, olha só. É como assim, uma imagem, um reflexo de um objeto na água, por exemplo. Você está na brilha de um lago, tem as árvores, você vê as árvores refletindo no lago. Parece que são árvores, né? Com frutos. Você vê as frutas dentro da água, mas não tem fruto ali. Parece que é real porque tem a árvore verdadeira com suas frutas verdadeiras. E aqui é um reflexo. Essa é uma boa analogia, né? Porque lá, o mundo espiritual aqui é eterno. Onde Cristo existe eternamente com sua parafernalha transcendental. O engenheiro-chefe de uma construção complicada não toma parte pessoalmente na construção, mas conhece os quatro cantos da mesma, porque tudo é feito sob sua direção. Outra boa analogia também. O chefe de uma construção, o engenheiro-chefe, ele não fica olhando cada canto lá. Ele sabe, ele conhece tudo. Ele não precisa ficar acompanhando, toda hora acompanhando o servente virar a massa, virar o concreto e levar, e o peneiro colocar o tijolo. Não precisa fazer isso. Tem os seus técnicos, os encarregados da obra, o engenheiro mesmo. Conhece tudo, mas ele não fica em cada canto da obra. Não fica pessoalmente lá. Ele sabe tudo. Então, o engenheiro-chefe de uma obra, ele sabe tudo sobre a construção, tanto direta quanto indiretamente. De forma similar, a personalidade de Deus, que é o supremo engenheiro dessa criação cósmica, conhece os quatro cantos. Seus quatro cantos. Embora os afazeres estejam sendo executados pelos semideus. Então, os semideus são os agentes, são os encarregados, são mestres de obra da suprema personalidade de Deus. Ele conhece tudo, direto e indiretamente, mas são executados pelos semideus. Desse modo, desde Bramá até a formiga é significante, ninguém é independente na criação material. A mão do Senhor é vista em toda parte. Todos os elementos materiais, bem como as centelhas espirituais, emanam dele. Então, Cristo é a verdade absoluta. Tudo emana dele. Material e espiritual. Tudo vem dele. Esse é um ponto que tem que entender. É importante, não é? E qualquer coisa criada nesse mundo material, nada mais é que uma interação das suas energias, a matéria, a material e a espiritual. Todas as criações é uma interação das energias material e espiritual. Tudo que tem vida, que está se movimentando, está crescendo, está evoluindo, é porque tem a centelha dentro. Então, é a combinação de matéria com espírito. Então, essas duas, a matéria e a material espiritual emanam da verdade absoluta, a personalidade de Deus e Cristo. Um químico pode produzir água no laboratório, no laboratório químico, misturando hidrogênio com oxigênio. Mas, na realidade, a entidade viva trabalha no laboratório sob a direção do Senhor Supremo. Porque Cristo é que dá inteligência para um químico produzir água no laboratório. Nós não somos independentes para nada, em nenhum momento. E os materiais que se utilizam também são supridos pelo Senhor. Ninguém produz, ninguém consegue produzir hidrogênio e oxigênio. Ele capta da natureza e cria água. Não, o Senhor também é que produz os elementos. O Senhor conhece tudo direto e indiretamente. É côncio dos mínimos detalhes e é completamente independente. Ele é comparado à mina de ouro e às criações cósmicas. Sob muitas formas, de diferentes formas, são comparadas aos objetos feitos do ouro. Tais como anéis, colares e assim por diante. Então, também é outro ponto importante também, que tudo é uma partícula de Deus. Assim como o ouro é uma partícula, como a joia é uma partícula da mina de ouro. O anel e o colar de ouro são qualitativamente iguais ao ouro da mina. Mas, quantitativamente, o ouro da mina é diferente. Então, o anel e o colar são uma minúscula parte da mina. Mas, tudo é ouro. Portanto, a verdade absoluta é simultaneamente, unidiferente. Então, como falam aqui, nós somos iguais e diferentes de Deus. Nós somos iguais a Deus em qualidade. Assim como um anel é igual a uma mina de ouro. Tudo é ouro. Mas, um anel é diminuto. E a mina é gigantesca, em termos de quantidade. Nada é absolutamente igual à verdade absoluta. Nada é absolutamente igual. Nós somos parcialmente iguais. Nada é absolutamente igual à verdade absoluta. Mas, ao mesmo tempo, nada é independente da verdade absoluta. Nada está separado dele. As almas condicionadas, desde Brahmá, que ganha, que controla o universo inteiro, até a formiga insignificante, estão todas criando. Mas nenhuma delas é independente do Senhor Supremo. Se o Brahmá, para criar esse mundo, ele depende de Cristiano, do Criador Supremo. O materialista pensa erroneamente que não há outro Criador além dele próprio. Isso se chama maia, ou ilusão. Então, a pessoa materialista, ele acha, não, eu que fiz, foi o meu próprio esforço, minha inteligência, eu que criei, esse dinheiro foi eu que consegui. Mas ele não sabe que Cristo está dando para ele inteligência, energia, dando os ingredientes para ele usar e criar as coisas. Então, o materialista não está vendo, consegue ver Deus por trás. Por causa do seu próprio conhecimento, o materialista não pode viver além do alcance de seus sentidos imperfeitos. E assim ele pensa que a matéria assume automaticamente sua própria forma, sem auxílio de uma inteligência superior. Isso é refutado nesse Zoka, por Chile e Biaçadelo. Então, essa é a ilusão, não é? Uma vez que o todo completo, a verdade absoluta é a fonte de tudo, nada pode ser independente do corpo da verdade absoluta. Porque ele é a causa de tudo, então nada pode ser a fonte de tudo, nada pode ser independente dele, porque a verdade é absoluta. Vamos continuar no próximo vídeo.